Na verdade até parece que sou forte Mas é o jeito que encontrei para vencer Se eu abrir meu coração para falar Todo mundo vai então perceber Que eu não sou super-herói Que eu sinto o quanto dói Mas eu creio que eu poderei vencer Eu sou forte pela fé Que eu carrego Eu sou como um navio em meio ao mar Navegando na esperança de ancora Sigo para o alvo a minha vida eterna Mas lá no céu houve uma reunião A respeito de você querido irmão Porque Deus é quem conhece os teus limites Ele enxergou Que agora é hora de chegar Eu sou forte pela fé Na tua vida Sigo para o alvo a minha vida eterna Eu sou forte pela fé Eu sou forte pela fé Eu sou a minha vida eterna Eu sou forte pela fé Eu sou forte pela fé Eu sou forte pela fé